E aí, João? Assustei por quê, rapaz? Vamos começar a aula, certo? Tudo bom, né? Vamos começar a aula. Que todos vocês... Página 41 do livro já esteja aberta, né? Que todos vocês já estejam com o livro. Vou aguardar só um pouquinho pra vocês pegarem o livro de produção textual e abrirem na página 41, certo? Pra gente corrigir. Vamos lá, página 41. A gente está estudando sobre o gênero textual... Sobre o gênero textual da notícia. Ontem vocês lembram que a gente leu aquela notícia sobre o movimento migratório lá na Líbia. Aquele barco que matou mais de 800 pessoas, certo? Vou fazer a correção agora, seu gênero. Então, estejam com o livro em mãos, tá certo? Enquanto vocês, quem ainda não pegou o livro, vai abrindo na página, eu vou logo lendo a primeira questão, ok? Que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco no domingo, frente ao litoral da Líbia, no Mediterrâneo? O fato que mais chama a atenção é o de que o barco naufragou depois de ter colidido com aquele cargueiro português que tentava justamente ajudar esse barco pequeno. O cargueiro português estava ali pra acogir aquele barco que estava superlotado, estava visivelmente com um número acima da capacidade dele, né? visivelmente, e lá embaixo também tinha muita gente que o pessoal nem sabia que tinha, mas que o cargueiro iria ajudar. Então, o fato que chama a atenção do leitor, né? Respondendo a pergunta, eu vou colocar aqui no chat. Eu acho que é melhor, né? A Stephanie, eu vi sim. Vamos lá. A primeira, eu vou colocar aqui no chat, tá? O fato de que o barco mal tragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrer as pessoas as pessoas bom aqui eu coloquei a resposta da 1, certo? Vai ficar aqui no chat pra vocês tirarem o print, né? Então, tem gente que seja vantajoso faz o seguinte quem não postou atividade ainda eu vou dar até sexta-feira pra vocês, tá certo? Página 41 Livre Tá bom? Quem não fez atividade de ontem que no caso é essa aqui e a próxima não se preocupe não que eu vou dar um prazozinho, tá ok? Vamos focar na correção agora A2 Quem viu aí que eu coloquei a resposta da 1 quem não quer corrigir agora anotar agora tira um print, tá bem? Pra ficar com a resposta salva Quais seriam as causas do naufrágio segundo a procuradoria de Catânia na Sicília? Professor, posso ler o que eu botei? Já que o homem provocou o naufrágio por ter sobrecarregado o barco e se mostrar e se mostrar e se mostrar sem condições de realizar manobras adequadas Pronto, exatamente isso o barco superlotado acima da sua capacidade muito acima da sua capacidade e a falta de destreza de habilidade de quem comandava esse barco que fez com que o barco colidisse no cargueiro português essa manobra foi o que causou foi o principal fator do naufrágio se pelo menos ele não tivesse colidido o número de pessoas não iria importar tanto mas como ele colidiu aí a história foi bem diferente então eu vou colocar aqui a resposta E2 ou é excesso excesso de pessoas e a falta de estrela e a habilidade de quem conduzia o barco fazendo com que este viesse a colidir com o barco português a resposta da 2 aquele chefe pessoal eu coloquei assim seria o excesso de pessoas no barco também é um dos motivos a 3 a 3 é bem mais interessante do que essas outras aqui no sentido legal vamos dizer assim que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio ou seja tem um argumento que pode ser embasado na lei por assim dizer que resguarda a inocência do cargueiro português a inocência de quem guiava esse barco professor eu coloquei assim porque ele tentou socorrer os imigrantes como não travou aqui pode repetir bom não entendi mas eu vou colocar aqui vamos lá o que atesta principalmente é a própria palavra da procuradoria de cartânia que diz que a colisão com o cargueiro português não contribuiu em absoluto para o naufrágio segundo a procuradoria o principal fator do naufrágio não era o cargueiro em si era principalmente o condutor do barco pequeno então eu vou colocar aqui a resposta para vocês para quem não fez também vinte e nove vamos lá onde ele está legal o que é quatro aí não isso é o seu do cargueiro português no acidente é a palavra da procuradoria de cartânia segundo segundo a qual não não comprimiu em absoluto para o naufrágio pronto aqui a resposta é da três tá vocês fazem como eu pedi tirem um print e guardem esse momento de vocês corrigirem para quando a aula terminar ok se a justiça estima que o número de imigrantes chegue a 850 porque só poucos corpos foram recuperados tá certo sim está certo por que que a maioria é dos corpos eles porque tão tão pouco é o número de corpos recuperados se a justiça estima que mais ou menos 850 pessoas estavam a bordo vou explicar aqui rapidinho para vocês isso é quase que o esquema do tráfico negreiro da época do Brasil colônia o pessoal estava na parte baixa no porão do barco encheram o porão do barco de gente principalmente mulheres e crianças e com o naufrágio do barco como ele está no fundo do oceano a maioria dos corpos está lá então vamos lá a quarta questão está correto porque a maioria e isso também a maioria estava lá embaixo no porão porque a maioria deles eram mulheres e crianças que ficaram presos no porão porque que é que ficou presa porque é a maioria a maioria que ficou presa no porão do barco português é uma língua fantástica eu sei que vocês também adoram língua portuguesa né vamos lá a quinta questão o que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo é um pouquinho daquelas questões que eu falei para a gente refletir um pouco na aula ontem é a questão da fome a questão das guerras principalmente nesse período aqui dessa notícia 2014 2015 que foram anos de maior crueldade de grupos terroristas como o Estado Islâmico que chegou a matar um número salvo engano eram uns 200 pessoas por dia era muita gente que morria ali no Oriente Médio ali perto do Mediterrâneo e a solução dessas pessoas realmente era fugir dali é tanto que isso foi tema de redação do Enem e o processo o movimento migratório só que claro não foi a migração lá na Síria na Líbia no Afeganistão foi a migração aqui de países latinos para o Brasil isso aqui também é uma dica para vocês na redação do Enem o problema sempre vai ser problema social ou político ou econômico e principalmente relacionado ao Brasil tá não vai ser uma coisa assim de outro país e se for vai ter ligação direta com o Brasil tá ok uma dica aqui valiosa vocês podem precisar até mesmo nas minhas aulas aqui tá bom então vamos lá deixa eu ver olha a notícia tá tá ok tá ok é que buscando melhores condições de vida porque quer fugir da guerra também né Stephanie tá ok tá ok também vamos lá a quinta né o que estaria motivando são as motivações estão centradas em questões que envolvem guerra homem falta de resquartos por parte do estado quebrado quebra de série de direitos humanos quebrados a gente tem mais 20 minutinhos ainda para nós poderem lembrar da cidade que é o futuro no caso no caso a migração era de um país de um continente para o outro porque aquela região ali realmente é muito ruim até para por exemplo mulheres em alguns daqueles países ainda não podem estudar não tem direito a ter acesso a um instrumento como esse aqui um livro mulheres não podem por exemplo era uma das principais brigas da da malala eu falo um pouquinho sobre isso depois não no momento da nossa aula que já está tão pouquinho né página 42 meus queridos ainda no gênero notícia a dengue dengue já fez mais vítimas em 2014 mais vítimas que em 2014 no Recife isso nos quatro primeiros meses de 2015 o número de casos da doença 2234 é mais que o dobro do ano passado 1052 20 minutinhos que a gente tem será que dá para a gente ler dá para a gente ler no Recife o número de pessoas com sintomas de dengue nas primeiras 16 semanas deste ano praticamente duplicou em comparação a todo o ano de 2014 quando foram notificados 3.745 casos até o último dia 25 foi verificado um salto grande 6.652 pessoas com suspeitas da doença aliás os casos confirmados seguem o mesmo cenário 1.052 em todo o ano de 2014 contra 2.234 nas primeiras 16 semanas décadas deste ano o bairro da coab zona sul da cidade concentra o maior volume de notificações até agora com 422 pessoas que apresentaram sintomas de dengue em seguida vem o e pura 309 também na zona sul e casa amarela 285 na zona norte a situação preocupa porque o número de casos notificados está acima do limite máximo esperado para este ano diz a secretaria executiva aliás a secretária executiva interina de vigilância e a saúde do Recife Denise Oliveira segundo o boletim epidemiológico da capital a marca aceitável para as 15 primeiras semanas deste ano é de até 1.041 ou seja está mais do que o dobro de casos notificados o número atual é quase 7 vezes maior continuaremos a trabalhar com botões de combate aos focos de dengue para frear a epidemia diz Denise Oliveira ela avalia que esta inflação diagnóstica da doença ainda é subnotificada já que muitas pessoas com quadro clínico suspeito de dengue foram consideradas pacientes com virose consequentemente esses casos não foram notificados por isso acredita-se que o volume de pessoas com suspeito de dengue é maior do que existe em registro acrescenta Denise para controlar a investigação dos casos atípicos da doença a secretaria estadual de saúde recomendou na última semana que os pacientes que chegarem às unidades de saúde com manchas avermelhadas na pele acompanhadas de febre e outros sintomas deverão ser notificados como casos suspeitos de dengue assim como aquelas pessoas com sinais clássicos febre baixa manchas vermelhas no corpo inchaço nas articulações de mãos e pés e fraqueza são os sintomas mais comuns nessa epidemia quem apresenta quadro desse tipo deve ir a uma unidade básica de saúde para que seja iniciado o tratamento com o objetivo de evitar complicações decorrentes da doença a notificação do caso é obrigatória nos serviços de saúde e ajuda a aumentar as ações de campo a fim de evitar que novos casos ocorram o trabalho da vigilância ambiental da Secretaria da Saúde do Recife resultou no último fim de semana na inspeção de 3.915 imóveis em todos os distritos sanitários da cidade de março até agora os agentes de saúde ambiental e de controle de endemias já visitaram mais de 32 mil residências durante os mutirões inicialmente os mutirões de fim de semana estavam previstos para terminar no fim de março com a epidemia como a epidemia permanece os plantões continuam em maio as ações são focadas na prevenção e eliminação dos focos de reprodução do mosquito diz o gerente de vigilância ambiental do Recife Durandir Almeida são realizados tratamento focal onde há larvas do mosquito bloqueio químico em áreas com alta infestação de mosquitos e buscas busca pelos casos de dengue novamente pessoal como a notícia que a gente leu ontem a gente nota aqui que é um texto muito bem descrito um texto descritivo com uma série de comparações com vários números com dados com estatísticas com informações como nomes locais não só o nome vários nomes vários locais então é bom a gente se atentar a esses detalhes para quando nós formos produzir uma notícia que provavelmente o professor vai pedir certo pode ser até a notícia sobre a epidemia do coronavírus na sua cidade que é um assunto mais recente né tá mais fresco aqui na sua cabeça e você pode até fazer uma comparação olha só a dica boa você pode fazer uma comparação das epidemias que já teve de dengue com essa epidemia do coronavírus pode ser interessante né pode ser muito interessante aliás vamos lá vou ler as questões eu quero que vocês tirem as dúvidas aqui comigo porque provavelmente não vai dar tempo da gente corrigir todas aqui talvez todo mundo não saia com todas as questões respondidas ok mas vamos lá o que mais chama a atenção na notícia sobre a dengue isso aí é quase que uma resposta pessoal né quase mas tem alguns pontos um ou mais que chamam muita atenção do ponto de vista sanitário do ponto de vista de saúde tem alguma coisa que chama muita atenção no caso a dica eu já dei uma dica né vou dar outra tá relacionada a números tá a gente quer uma coisa boa não uma coisa ruim olha só três dicas porque a secretária executiva interina de vigilância a saúde do recife Denise Oliveira acredita que o volume de pessoas com suspeito de dengue é maior do que existe em registro isso aqui também tá tá basicamente aqui no texto tá lá na segunda coluna tá simples aqui é terceira questão que plano de ação a secretaria estadual de saúde implementou para o número de casos de dengue aliás para que o número de casos de dengue fosse detectado com mais exatidão essa aqui também tá pra recortar do texto né tá bem facinha a quarta questão quando o tratamento contra a dengue deve ser iniciado também tá bem fácil né é por isso que eu vou passar outra atividade além dessa aqui na nossa sala de aula e qual a importância aliás a quinta questão qual a importância da notificação dos casos de dengue pelas unidades de saúde essa cesta aqui que eu vou ler agora a resposta é pessoal em sua opinião o que a população pode fazer para diminuir o número de casos de dengue a resposta é pessoal só que ela é muito mais de conhecimento geral né a gente sabe muito bem o que a população pode fazer talvez uma pessoa esqueça um detalhe ou outro mas a gente sabe o que fazer principalmente colocar aqui nessa resposta eu queria que quem está com alguma dúvida me falasse agora página 42 Davi tá a gente está lendo a página 43 onde tem as questões mas o texto é na página 42 e o finalzinho do texto é aqui na 43 Ítalo nenhuma dúvida Suyane nenhuma dúvida o resto dos meninos e das meninas tá ok também eu imagino eu queria a gente tem basicamente 15 minutos né 12 minutos aliás tá feliz que dá pra fazer muita coisa ainda dá pra fazer umas 3 questões Maria Lúcia nenhuma dúvida bom como não está tendo nenhuma dúvida eu vou deixar essa atividade pra vocês fazerem mas em em casa olha sem que seja aqui agora na hora da aula a gente vai fazer o seguinte vamos foi o planejamento de produção de uma notícia aqui é pra ficar explicado também pra que não pra que caso vocês tenham dúvida vocês tirem aqui agora comigo né na página 44 guardem essas questões pra vocês fazerem aí quando a aula acabar antes de começar a escrever do bate-papo entre amigos as conversas formais tudo gira em torno das notícias que circulam na mídia lemos jornais revistas vemos telejornais ouvimos rádios navegamos pela internet a fim de ficar por dentro dos acontecimentos e mais bem qualificados para viver numa sociedade letrada isso aqui é muito do que o Enem pede ficar por dentro do que acontece na sociedade é fundamental que os estudantes dominem a leitura sejam aptos para compreender interpretar selecionar e criticar as notícias veiculadas nos jornais vocês veem que isso aqui é quase a descrição de uma competência né no caso a competência 2 se não me engano a leitura 3 compreender selecionar relacionar e organizar fatos dados e opiniões em favor de um ponto de vista mas quase uma competência do Enem que eu passei para vocês matéria prima dos jornais a notícia relata os fatos verdadeiros que estão acontecendo na cidade no país no mundo a intenção da notícia é informar o leitor com exatidão mas mesmo tendo a pretensão de ser neutra confiável ela traz em si concepções princípios ideologia de quem a escreve isso aqui a gente está querendo dizer que geralmente eu produzo uma notícia com um certo interesse ou no mínimo com a intenção de favorecer algo alguém ou um ponto de vista que pode ser o meu ou não agora é a sua vez de produzir notícia eu queria muito que vocês seguissem a orientação que eu passei sobre saúde sobre corona sobre alguma coisa assim que tal cobrir o próximo evento da sua escola só que isso aqui não vai ser possível pelo menos durante essa quarentena então vamos até mudar essa parte da leidura para a página 45 antes da produção de sua notícia é importante fazer um breve esboço das informações que você pretende apresentar e desenvolver ou seja você vai fazer um breve rascunho assim como as outras atividades que eu passei os outros textos todos os textos que a gente produziu eu orientei que vocês fizessem um rascunho e aqui não vai ser diferente tá ok que informação deveria vir no título vai haver algum apelo se sim que tipo para atrair quem quando a gente vê uma notícia o que determina principalmente se a gente vai querer continuar lendo ela ou não é o título e o subtítulo se for desinteressante a gente já descarta logo tem que ser um título interessante chamativo que dê vontade que desperte o interesse no leitor para continuar observando aquela notícia para continuar lendo aquele texto como a informação do título será ampliada no lead isso aqui eu vou deixar bem explicadinho no documento para vocês ok quais informações precisam aparecer no lead o que deveria ganhar destaque tem coisas que merecem ser ditas e tem coisas que não precisam de tanta atenção na notícia ela pode ser detalhada mas tem informações que não são tão pertinentes que elementos visuais você utilizará seria será aliás interessante já que a gente vai fazer esse trabalho na distância que você coloque alguma foto algum elemento visual até algum gráfico também que você pode até fazer na mão seria bem interessante também como outros gêneros poderiam ajudar na construção dessa notícia que outros gêneros gêneros literários gêneros textuais é aqui que você vai usar o seu repertório para desenvolver uma notícia bem chamativa com um texto bem robusto e bem chamativo defina quem serão os entrevistados ninguém porque está todo mundo de quarentena no máximo a gente vai fazer uma entrevista online no máximo mas se não colhem dados para fazer uma notícia boa escreva com clareza e objetividade que é um pouquinho do que eu falei aqui no quarto item alguns itens merecem destaque outras coisas nem tanto não são assim de extrema importância muito interessantes para serem falados na notícia isso vale para qualquer notícia que vocês venham a fazer e isso vale para as notícias que vocês leem também quando tem muita coisa a leitura fica cansativa fica em vez de ficar interessante fica desinteressante né então vamos lá explicando o que eu vou querer de vocês aqui é a primeira explicação a segunda explicação vai estar no documento no nosso Google Sala de Aula lá na nossa turma e agora sim a gente vai voltar para as questões ok vamos voltar para as questões da página 43 para a gente começar a resolver já vou eu acredito que algum de vocês já tenha respondido pelo menos a um então vou corrigir ela o que chama mais atenção na notícia sobre o ADN quando eu falo o que chama mais atenção eu estou quase que deixando para tu dar tua resposta pessoal né mas aqui tem um ponto interessante do ponto de vista sanitário como eu falei do ponto de vista de saúde e o que chama mais atenção aqui é que o número de casos em vez de diminuir ele dobrou né o que o mais o ponto mais importante da notícia é o fato de o número dos casos de dengue ter praticamente atingido o dobro em relação a todo o ano passado nas primeiras 16 semanas do ano já tinha o dobro do que mais do que o dobro do que tinha em 2014 então esse é o principal no caso se você for escrever sobre o coronavírus é sua sua cidade você pode colocar o boletim sim você pode muito bem você pode comparar a sua cidade até mesmo com a cidade vizinha né para ver como que os prefeitos os gestores estão cuidando das suas cidades ou então comparar com um lugar bem distante para mostrar a diferença também né como lá está pior ou como lá está melhor né isso aí é interessante também sem o menor viés político né sem avaliar a pessoa o partido e sim a gestão em si o que é que a cidade como um todo o que é que as pessoas estão fazendo como elas estão se mobilizando para tentar diminuir ou no mínimo sanar aliás sanar ou no mínimo diminuir os carros no caso a 1 eu vou colocar aqui para vocês para não ficar é o áudio pode estar travando né eu posso dar 1 só que página 43 o mais importante da notícia é o fato de que nas primeiras 16 semanas de 2015 o número de casos que vem é mais que o dobro de todo o ano de 2014 em Recife tá lembrando que a gente está falando você tem que delimitar a ordem espacial o local de onde você está falando está falando aqui de Recife tá então está aqui a resposta da 1 bem facinho o recorte do texto né bem facinho mesmo a 2 nossa como o tempo passa rápido né mas vamos lá para fazer mais uma questão reduzir até o trabalho de vocês porque a secretária executiva interina de vigilância à saúde do Recife Denise Oliveira acredita que o volume de pessoas com suspeita de dengue é maior do que existe em registro isso aqui também é um pouco do que ocorre com o coronavírus né a gente sabe pelo menos eu tenho certeza que o número de pessoas com corona é maior do que o que tem nos registros porque tem gente que está com coronavírus e ainda não recebeu o resultado do exame por exemplo e aqui o que o texto diz é que algumas pessoas que tem alguns poucos sintomas da doença da dengue foram classificadas apenas como se estivessem com uma virosa não com dengue então isso é o que demonstra que essa opinião da secretária executiva interina da vigilância à saúde do Recife está correta é porque muitas pessoas com quadro clínico suspeito de dengue foram classificadas apenas com virose né eu vou colocar isso aqui questão 2 porque muitas pessoas com quadro quadro clínico suspeito de dengue foram classificadas com virose classificadas ou consideradas é pessoal já são 3h35 não tenho que ceder o espaço para o outro que virá vou ter que deixar vocês aqui tá certo um forte abraço para vocês fiquem atentos no Google sala de aula ok lá tem o meu contato se tiver alguma dúvida vocês podem me chamar se precisarem de alguma coisa para construir a atividade de vocês podem me chamar fiquem à vontade tá certo tô saindo aqui